Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vim trazer para vocês uma gravatinha junina, toda enfeitada, olha só que coisa mais linda, maravilhosa, e eu vou ensinar vocês como fazer desde o começo, tá? O molde dessa gravatinha, eu vou ensinar vocês primeiro a fazer o molde, depois nós vamos passar, ir para o passo a passo, tá? Eu peguei, eu tenho uma gravatinha aqui, essa daqui, que eu comprei uma vez com um monte de moldes, então eu pedi isso daqui, mas eu deixo sempre ela guardadinha, eu nunca usei, para eu não me esquecer de como é, né? Eu não gosto de usar, eu deixo ela guardada. Então, através dela, eu criei um molde um pouquinho maior, tá? Para a gente fazer essa gravatinha. Olha a novidade dessa gravata, ó. Ele não quer ligar agora, mas é um, eu acho que eu deixei, talvez tenha deixado ligado. É um ledzinho aqui, tá? Ele tá aqui dentro, guardado aqui, ó. E aí, ele acende, tá bom? Olha só, fica assim a fogueirinha ligadinha, tá bom? Nós vamos aprender hoje. Vamos lá, então, para o passo a passo? Bom, pessoal, nós vamos fazer aqui um retângulo, tá? Você vai fazer esse retângulo aqui, ele tem, de uma ponta a outra, 25 centímetros, tá? Então, aqui ele tem 25 centímetros, ó. 25 centímetros aqui, esse pedaço aqui, você vai fazer ele com 5 centímetros, tá vendo? Ó. Daqui até aqui, 9 centímetros, ó. Tá bom? A mesma coisa aqui em cima, 9 centímetros. Então, é 25 aqui, 5 centímetros aqui, 9 centímetros e 9 centímetros. Então, é um retângulo de 25 por 9, certo? Agora, a gente vai fazer a medição da nossa gravatinha. Você vai marcar aqui, metade de 9 são 4,5, né? Então, a gente vai dar um pingo aqui, ó, em 4,5, tá bom? E vamos marcar esse lado aqui também, para a gente ter uma noção de como é, onde é o meio. 4,5 centímetros, ó. Aí, a gente vai ligar esses dois pontos, tá bom? Vamos ligar ele aqui. Aqui, a gente vai fazer o bico da gravata. Você vai pegar dessa ponta aqui e vai ligar até aqui, tá? Ó. Se você não tiver o molde, é fácil fazer. Ó, aqui. E ligo aqui. Ó, ficou assim o bico da gravata, tá? Agora, a gente vai fazer a parte superior da gravata, tá bom? Agora, a gente vai fazer a parte superior, né? Então, como é que nós vamos fazer isso daqui? A gente vai começar marcando aqui 4 centímetros, ó. 4 centímetros, tá? Aqui tem 4 centímetros, daqui e aqui. Marca de um lado e marca do outro. Aí, a gente vem aqui e risca. 4 centímetros, tá? Certo? Agora, pra fazer a parte da dobra da gravata, a gente vai marcar dessa ponta até aqui, ó. 1 centímetro e meio. 1,5 aqui. 1,5 aqui. Então, daqui a aqui, 1 centímetro e meio, tá? Aí, a gente vai riscar, tá? Deixa eu marcar aqui embaixo também, pra não ficar torto. Aqui. 1,5 aqui, ó. Risco. Aqui, a mesma coisa. E risco. Certo? Agora, que a gente marcou o ponto da parte de cima, a gente vai marcar onde que vai ser essa partezinha aqui, ó. Da gravata. Então, a gente vai medir aqui. Vamos pegar aqui o meio do... Deu 4... Deu 9 centímetros, né? Então, aonde tá o 4,5 aqui, ó. Aqui, ó. O 4,5, a gente vai colocar aqui no centro, aqui, ó. Aí, você vai marcar 1,5 centímetro pra cá, 1,5 centímetro pra lá. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Aqui, nessa margem aqui, vai dar 1,5 centímetro, ó. Aqui. E aqui, 1,5 centímetro, tá? Então, ó. 1,5. Tá bom? Então, daqui até aqui, tem 1,5, tá? 1,5 aqui. E aqui, a gente já marcou, aqui tem 4 centímetros. Vamos lá, então. Agora, você vai pegar dessa marca aqui, ó. Que você fez de 1,5 centímetro e vai ligar aqui embaixo. Ó. Pega aqui. Liga aqui. Ó. Conseguem ver aí que a gravatinha já tá ficando pronta, ó. Agora, aqui, a gente vai marcar 2 centímetros, aqui. E aqui, 2 centímetros. Então, aqui, tem 2 centímetros, ó. 2 centímetros, tá? Agora, a gente vai ligar esse ponto aqui com esse ponto aqui. E a mesma coisa do lado de cá. Eu vou tentar deixar o molde lá no grupo, tá? Mas, eu não sei se eu vou conseguir, não. Porque eu não gosto muito de mexer com esses negócios, não. Então, eu tô ensinando pra vocês aqui certinho. Se vocês acompanharem aí o passo a passo devagarinho no canal, vocês vão aprender, tá bom? Então, a gente vai recortar isso daqui agora e vou mostrar pra vocês a gravatinha como é que vai ficar. Agora, a gente vai recortar ele, tá? Ó. Olha só. Tá pronta a nossa gravatinha, tá bom? Então, você fez o molde, guarda ele pra não ficar perdido, tá? Você ter sempre o seu molde em casa, tá bom? Então, essa gravatinha, ela tem 25 centímetros de comprimento. É um tamanho bom. Aqui, você vai dobrar na hora de colar. É só dobrar aqui, ó. E vai passar uma fitinha aqui por dentro, tá? Ela vai ficar desse jeito assim, depois de dobrar. Então, vamos lá pro passo a passo? Bom, pessoal, o que é que nós vamos precisar pra fazer essa gravatinha, tá? Eu fiz aqui a mão livre, não tenho molde, tá? Eu mesma desenhei a mão livre, você também pode fazer o seu, tá? Tá vendo? Ficou até torto aqui, ó. E aí, você... Se você quiser, tiver como fazer, pega molde na internet, tá? Se você não tiver, faça você mesma a mão livre. Não tem que ficar tudo igualzinho, não. Nós vamos precisar. De uma gravatinha, isso aqui eu tô fazendo no feltro, tá, gente? Ó, é feltro. Mas, se você quiser fazer no tecido, também dá. É... Nós vamos precisar de três moldes de foguinho, tá? Um menor do que o outro. Aqui, eu tô usando um vermelho, um laranja e um amarelo. Que eles vão se encaixar assim, ó. Um sobre o outro, ó. Vai ficar desse jeito, tá? Então, e recortei aqui bandeirinhas de feltro, tá? Você pode fazer com fitinha. Um lacinho, ó. Um lacinho pra colocar aqui. O LED, né? Que o meu deu problema. Tô esperando os meus chegarem, tá? Fiz um pedido, mas tô esperando chegar e não chegou. Falei, vou fazer o vídeo logo. E a gente vai fazer, então, cola quente, tá? Não vai precisar de cola quente. Vamos lá, então. Montar essa gravatinha, tá? O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai montar aqui. Eu vou fazer aqui essa parte aqui. Eu vou colar, tá? A gente vai passar um filetinho bem fininho, ó. Bem fininho. E vai colar ele aqui pra baixo, tá? É o lugar que vai passar a fitinha pra segurar no pescoço, ó. Bem fininho aqui. Colou. Tá pronto aqui. Aqui, a gente vai colar um lacinho, tá? É bem simples. Não vou fazer tudo isso aqui, gente, porque o molde já tomou tempo. Ó, é só você montar. Olha aqui, ó. Cola aqui. Tudo com cola quente, tá? Se você fizer com tecido estampado, evita colocar muita coisa, tá bom? Porque aí vai ficar muito enfeite. Aí, a gente vai montar as bandeirinhas. Como que a gente vai montar as bandeirinhas, ó? Meu LED tá aqui piscando. Tadinho. Deu piripaque. Aí, você coloca sempre o lado liso do feltro pra cima, tá? Aí, a gente vai passar aqui um pouquinho de cola, bem na pontinha, ó. Aqui. Colo aqui, ó. Colo aqui, na beiradinha. Venho com outra bandeirinha, ó. Usa a criatividade de vocês aí pra enfeitar. Isso aqui são dicas que a gente dá pra aguçar aí a criatividade de vocês, tá bom? Ó. Bem pouquinho. Ela pode ficar soltinha. Só cola a parte da ponta, tá? Aí, essa daqui, deixa eu colar uma vermelhinha. Aqui. Vou colar uma vermelhinha aqui, assim. Junto com essa daqui, ó. Aí, eu colo ela bem aqui. Tá? Ficando assim. Tiro o fiozinho, né? De cola, que sempre dá. Vou colar um outro negócio aqui ainda. Vou colar esse milhozinho aqui, que eu pedi pra uma... É uma moça que trabalha aqui na cidade. Ela faz e eu compro com ela, tá? Aí, eu vou colar aqui. Faço bastante cola quente. Vou colar ele bem aqui em cima, ó. Agora, a gente vai fazer a parte do foguinho, tá? Ó, eu esqueci de um outro detalhe. Deixa que eu pego ali pra vocês. Só um minutinho. Oi, gente. Eu tinha esquecido das lenhas. Então, o que a gente vai usar pra fazer a lenha, né? A gente vai usar fitinhas. Eu tô usando aqui fitas, né? De cetim, de gorgurão, mas que tenham tons variados. Se você não tiver o feltro, tá? Se você tiver o feltro nessa cor... Nessas duas cores de lenha, de marrom, né? Madeira. Usa o feltro. Eu não tenho. Vou usar o que eu tenho, né? Porque a vida é assim. Usa o que tem. Então, a gente vai fazer assim, ó. Você vai fazer cones, tá? Vai enrolar. Ó. Enrola. Fazendo a lenhazinha, tá? Vou queimar essa pontinha pra selar ela aqui. Ó. Aí, se quiser passar um pinguinho de cola aqui só pra segurar. Depois ela vai colar no feltro. Entendeu? Aí, eu vou fazer com a fita de cetim. Eu não vou usar o lado brilhoso. Eu vou usar o lado fosco, tá? Então, tô usando a pinça pra facilitar aqui pra enrolar. Ó. Enrolo. Tá vendo? Fica bem mais fácil usando a pinça. Só pra prender a pontinha aqui. Depois a gente vai colar. Vou fazer os outros aqui, tá bom? Tá bom? Bom, pessoal, já fiz aqui, né? As minhas madeirinhas. Agora a gente vai fazer aqui. A gente vai usar o feltro. Você vai fazer um recorte aqui, uma bola, tá? No meio. Vou fazer um círculo aqui. Cortei e vou cortar no laranja também, tá? No amarelo eu não corto. Só nesses aqui, ó. Pra que isso, Cleide? Ficou doida? Tá cortando um negocinho? É pra... Pra gente encaixar o LED dentro, tá bom? A gente vai colar o vermelho aqui. Vem aqui, tem que deixar um espaço pra colar a madeira, tá? Ó. Colo aqui o vermelho. O LED vai entrar aqui, ó. Vai fazer uma caminha pra ele aqui, tá? Você pode deixar ele solto, porque se der algum problema igual o meu deu, tem como tirar, tá? Aí eu vou olhar o lado aqui. Vou colar. Esse aqui eu posso colar todo. Ó. Aí o LED vai entrar aqui, ó. Tá bom? Ele vai ficar assim. Se você quiser colar, deixar já fixo aqui, pode. Mas é legal não. Porque às vezes, até você vender, ele pode dar algum problema. E tem como você trocar, né? Pra agradar a cliente. Aí, esse daqui, você vai colar ele aqui, ó. Deixa eu achar o lado dele aqui. Fica melhor. Ó. Vai colar ele aqui, ó. E vai deixar uma portinha aqui aberta, tá? Só um pouquinho. Aí a gente vem e cola ele aqui. Cola embaixo primeiro. Ó. Cola aqui embaixo. Aí aqui ele vai ficar aberto, ó. Tá vendo? Aí a gente vai só dar um pingo de cola. Aqui. Aqui. Ó. E aí a gente prende mais um pouquinho aqui, pra não correr o risco dele sair. Sei cola demais. Deixa ele abertinho aqui. Se der algum probleminha, tem como você tirar, tá? Ele vai ficar assim. Aí a gente vai pegar agora as leinhas e vamos colar. Você vai colar elas alternadas, tá? Como elas são coloridas. Cor clara e cor escura. A gente vai montar aqui uma fogueirinha, tá? Cola o lado que tá com a emenda pra baixo, viu? Ó. Tá vendo aqui a emenda? Ó. Você vai colar aqui, tá? Cuidado com o dedo. Tentar fazer uma fogueira aqui. Sou boa de fazer fogueira ou não. Colo o outro aqui. E vou colar um meio transpassado aqui por cima, aqui. Assim. Ficou parecendo uma fogueira, né? Ele vai ficar com um pouquinho de volume, mas é o que vai dar o charme aqui, tá? Ó. Tira os fiapinhos. Cola quente danada pra deixar fiapo. E é isso, meninas. Olha, tá pronta a gravatinha, tá? A outra tá aqui. Ó. O LED que eu ia colocar nessa tava com problema. Ele parou de acender, não quer mais. Só se apertar, ó. Ele não segura. Tem que ficar apertando pra ele acender. Ele não liga mais. Mas a ideia é essa. Eu quis trazer pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Vocês aproveitam. Vendam bastante. Participem do grupo lá no YouTube. No grupo do Facebook, tá? Papo das Laceiras, by Cleide Maciel. No Instagram também tem sempre dicas legais lá pra vocês, tá bom? Compartilhe o vídeo, meninas. Me ajudem aí a divulgar o canal. Tá bom? Me ajudem aí. Ajudando outras laceiras também. Outras pessoas, né? O artesanato, ele cura depressões porque as pessoas começam a trabalhar e se envolvem com isso aqui e esquecem dos seus problemas, tá? E não se esqueça que Deus ama todos vocês e cuida de cada um de maneira muito especial. Beijo pra vocês, meninas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.